Boa noite, bem-vindos a mais um BGM News. Como tema principal de hoje, teremos a troca de ameaças entre Estados Unidos e Coreia do Norte. A China já admitiu que uma guerra pode começar a qualquer momento na região. Agora teremos um depoimento do ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi. A tensão entre Estados Unidos e Coreia do Norte se intensificou desde que Donald Trump assumiu a Casa Branca. O republicano mantém uma gestão mais combativa que seu antecessor, Barack Obama, e ameaça atacar o país asiático caso o regime de Pyongyang continue com seus testes militares. No 6 de abril, Trump ordenou o lançamento de uma bomba contra o Afeganistão para atingir alvos do Estado Islâmico. O explosivo tinha cerca de 11 toneladas e é considerado o mais potente, atrás apenas da bomba nuclear. Especialistas viram no ataque uma tentativa de Washington demonstrar para seus inimigos o poder militar que possuem. Nosso repórter está nos esperando para um comunicado ao vivo desde Washington. Obrigado, Adrien. E sim, como meu companheiro disse, a guerra pode eclodir em qualquer momento. Um dos maiores aliados dos Estados Unidos na Ásia, o Japão já começou a possibilidade de ação para responder à crise. Disse o vice-chancelor de Tóquio, Han-sung Hill. As forças armadas norte-coreanas anunciaram que estão dispostas a adotar as medidas mais duras. Contra os Estados Unidos, caso o governo de Donald Trump continue com as provocações. Na Itália, já chegou a 250 o número de mortes causadas por um terremoto de magnitude 6,2 Scala Rittier, que sacudiu o centro do país na madrugada desta quarta-feira. Até a noite de quarta, 959 mortes, segundo o último balanço oficial passado pelo próprio primeiro-ministro Matteo Renzi. Também há pelo menos 368 pessoas feridas. Uma das regiões mais afetadas foi o povoado de Amatriz, que fica numa área montanhosa e pouco povoada. Tem cerca de 2.600 habitantes. Segundo o prefeito da cidade, praticamente metade da cidade foi devastada. Ao menos 190 vítimas eram da província de Rieto, região de Lânzio. Outras 57 pessoas morreram na região de Ascolano. Há pelo menos mais 150 pessoas desaparecidas nos escombros, segundo a BBC. E ao menos 2.000 pessoas estão desabrigadas, de acordo com a Defesa Civil. As autoridades nacionais da Cruz Vermelha estão mobilizando recursos para as zonas mais atingidas. Por favor, o nosso repórter Leonardo Teixeira poderia nos receber agora? Pois então. As pessoas estão completamente desesperadas. Tem até gente procurando familiares por debaixo dos escombros. A situação está voltada por um clima de tristeza e agonia. Estamos aqui com o Fábio Veratti. E como está a situação aqui? Está desesperadoramente grande, porque depois dessa causa, muitas famílias estão sofrendo. E como a gente pode ver, os paramédicos ali tentando salvar as zonas. Como podemos ver aqui a situação de duas pessoas jovens, um paramédico ajudando um ser que perdeu o braço, está completamente desesperado, inconsciente. Como poderemos reagir a isso? Uma boa noite e nos vemos amanhã no BGN News, às 9 horas da noite. E aí, versus amanhã no BGN News, às 10 horas da noite. E aí, novamente no BGN News, às 11 horas da noite. E aí, e aí, e aí? A gente vai passar o bimbo de um bimbo de um bimbo de um bimbo de um bimbo de uma pílula Ah, meu ver! Vai, mano! Calma aí, calma aí, calma aí! O celular tem que tá aí, né, mano? Não, não, não... Não, 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 não... Não, 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 não... Deixa eu dar uma... Calma, calma! Volta de novo! Que de... Pode de novo! Peraí, pois então... Peraí, deixa eu gritar... Ouvir! Pode? Pois então, as pessoas precisam de agonia. Então, como é que estamos aqui com... Então, estamos aqui com o Fábio Veratti. E como está a situação aqui na Itália? Tá muito desesperadora, tá completamente estranhamente... Ah, esquece! Como podemos ver aqui... Há uma situação de uma pessoa que perdeu o braço... E está totalmente desesperada! Não... 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 Vai ser de novo! Sim... Aham... Aham... Obrigado, Adrian! E sim, como meu companheiro disse... A guerra pode... É... Claramente temos alguns... Mais crianças felizes aqui, mas... A guerra pode eclodir em qualquer momento... E um dos maiores... Não tá, não! Não tá, não! Não tá, não! Não tá, não! Vai tomar uma... Sim... 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 Obrigado, Adrian! E sim, como meu companheiro disse... A guerra pode eclodir em qualquer momento... Um dos maiores aliados dos Estados Unidos na Ásia... O Japão já começou a analisar as possibilidades de uma guerra... Estudamos qualquer possibilidade de ação... Para responder a dúvida... De seu vencedor... De seu vencedor... Não tem... Não tem nada, mano! Não tem nada, mano! Não tem nada, mano! Não tem nada, mano! Para de... Não, eu quero fazer, mas ele... Não! Os Estados Unidos, caso o governo de Donald Trump... Continue... Com as provocações! Chega! Aplausos! 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 As provocações foram... Aplausos! Aplausos! ACPMOLI! Aplausos! Baron! Olha isso! Lionel! Deixe ver! Deixe ver! Não, cheguei a tartar descending now, gente! Não quero escrever! Onde está? Calve! Tem nada, calve! Tem que ser... Tem que ser sincronizado! Calve! 3, 2, 1... Transcrição e Legendas por Quintena Coelho